Música Vamos começar a novela pra macho mais uma vez Continuando aqui né, saindo daquele lugarzinho que a gente entrou Nós estamos juntos, canal Clandestino Channel São 3 horas da tarde São 3 horas da tarde Temperatura 25 graus Tem que virar pro lado de lá Vamos ver se alguém vai parar aí Música Vamos ver, vamos ver Saindo lá ó Sem derrubar nada Tudo de boa Aê negão Aê negão Aê negão 3 horas em ponto Aqui voltar aqui não adianta né Porque Não dá pra mim pegar a rodovia sentido pro lado de lá né Tem que passar por dentro aqui Tudo por dentro Tudo por dentro Três horas tem Vai guardar tempo Talvez vai né Talvez vai né Nem tem aqui Só pra ver quantas milhas ia dar Rhythm, rhythm, rhythm Não Um pouco a viatura Um pouco a viatura Hoje tá puxado hein Trabalho pra caramba Sinto em Bonteinam Bora Por aqui Hoje só foi correria né Ó daqui Corre de lá Ainda deu a última carga ainda né Que eu vou ficar com ela até segunda E segunda-feira A mesma subida né Lá pra Peterborough Lá de lá Tem que descer lá pra Pra Newport Lá pro Gales Hoje o Capitão Boss tava pistolando lá né Putaço Lá pro Gales Olha Acho que eu Deu um trem ali Nas madeiras que eu tinha ali Ih Acho que eu perdi as madeiras lá atrás Vou parar ali pra ver Lá pro Gales Chegou o ônibus ia parar aqui que eu tô na parada As madeiras tava caindo lá atrás Acho que a trepidação Ela Afrouxou uma da cinta E aí fode o resto né Aí complica o meio de campo Aí complica o meio de campo Que geralmente eu faço um montinho lá atrás lá Aí eu olhei Aí eu olhei e só tinha um Aí foi assim Olha a pau dos pau Cadê a porra da madeira que tava lá atrás? Aí eu vou fazer um monte de campo E aí eu vou fazer um monte de campo E aí eu vou fazer um monte de campo E vai batendo as carcaças vêm lá atrás. Foi mal aí tio, a manhã sobrou espaço lá ainda. Agora só falta o trânsito parar, né? Tá danado mesmo, aí. Sempre assim, né? Quando o carro tá com pressa, o trem tem que enrolar, né? Quando você quer cozinhar o galo, aí não. Aí a estrada tá livre. Não tem ninguém na sua frente. Ha, ha. Três horas e trinta e cinco, já tamo colado. Tipo, nadando pra não morrer na praia, né? Tá bem que atrás aqui já, né? Mas... Como se diz, né? Bem perto e bem longe. É a famosa corridinha contra o tempo, né? Não! Bora! Vamos! Isso não é hora de parar, não? Vamos, molecada é jovem. Pode ir a pé. Precisa de ônibus, não, aí. Foda que os caras acabam às quatro. Se eu chegar lá dez pras quatro, eles ficam putos. Eles ficam grilados pra caramba. Aqui tinha um barco aqui, ó. Tiraram ele. Aqui ou ali, né? Por aqui, assim, tinha um barco aí. E aí... E aí... E aí... Bora, reta final agora Virou, virou, virou Essa é a fila que eu vou ter que encarar quando eu tiver carregado pra voltar Tô até vendo Porque tem as fábricas tudo aí, né, o pessoal tá acabando de trabalhar, né, três e meia, quatro horas, cinco Aí vira isso aí, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde os caras apareciam, não pode. Por isso você vem aí e deixa só esse intenção da calçada aí, que beleza. Cortininha fechada. Ela tá puxando o ronco, né? Quando chegar amanhã, tá lá o grampo na roda e a multa no para-brisa. Não pode, não pode. Três e quarenta. Saímos de lá às três. Deu uma roda certinha de lá até aqui. Aí sim, é. Cheguemos, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau.